Presidente, colegas parlamentares, eu queria registrar aqui com muita satisfação o trabalho está sendo feito nessa casa, presidente. Imagina, aqui eu vejo muitos parlamentares mantendo vetos, indo contra o que acredita-se no dia a dia, os princípios do seu partido, a filosofia que nos traz até aqui. Por quê? Por causa dessa construção coletiva desse grande acordo. E eu quero louvar essa atitude porque eu ouvi aqui dos líderes que o projeto PLN, relatado pelo colega deputado Zé Silva, que fez um apanhado de 26 projetos de agricultura familiar, vai ser sancionado pelo presidente da República. Isso para nós é um alento, isso para nós é um motivo de ânimo para dizer para a nossa juventude permanecer no campo, mesmo com seca, com intempéries, com enchentes. E, portanto, eu quero agradecer a oportunidade e louvar esse grande acordo. Muito obrigado, presidente.